E uma última notícia. O ministro André Mendonça do Supremo deu mais 30 dias de prazo para que seja concluída a conciliação entre entes públicos e empreiteiras sobre os acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato. Em encerrado prazo, os documentos produzidos na renegociação devem ser encaminhados ao Supremo. Uma ação foi apresentada em março do ano passado pelo PSOL, PCdoB e Solidariedade, contra a validade de parte dos acordos firmados entre o Estado e as empreiteiras investigadas na Lava Jato, alegando ilicitudes na celebração. Em fevereiro deste ano, o STF abriu prazo para as empresas e os órgãos públicos negociarem uma solução consensual.